Vamos voltar a falar sobre a arrecadação federal que registra recorde de 195 bilhões de reais em abril. Esse é, para a gente ter uma ideia, o quarto recorde mensal consecutivo em 2022. No acumulado do ano de janeiro a abril, o recolhimento de tributos alcançou 743 bilhões, 217 milhões de reais, com alta real de 11,05%. Segundo a Receita, esse também é o melhor desempenho arrecadatório da série histórica para o período.